Hoje é o dia mundial das doenças raras. A data é lembrada anualmente no último dia de fevereiro em mais de 80 países do mundo para alertar a população sobre as dificuldades dos pacientes que sofrem com essas doenças. Alguns precisam recorrer à justiça para ter acesso aos tratamentos. Ana Carolina tem 32 anos, nasceu com uma doença rara, a epidermólise bolhosa. A da Ana é considerada a mais grave, chamada destrófica recessiva, que provoca atrofia de membros do corpo, como dedos, mãos e pés. Por isso, os cuidados são redobrados. O nosso cuidado não é só com dermatologia, mas também com nutrição, com endocrinologia, com fisioterapia, com odotologia. A epidermólise bolhosa é uma doença genética conhecida pela grande sensibilidade da pele. Isso acontece por causa da falta de adesão entre as células da epiderme. Por isso, qualquer trauma pode provocar a formação de bolhas. Basta um contato um pouco mais forte da pele, a própria retirada de roupas, a próprio esbarrãozinho do dia a dia, ela pode determinar a formação dessas bolhas e, dependendo do nível dessas bolhas na pele, pode levar a cicatrizes ou não. A Organização Mundial de Saúde considera doenças raras, aquelas que afetam apenas 65 pessoas e um grupo de 100 mil. Estima-se que existam entre 7 e 8 mil tipos dessas doenças. Elas afetam 400 milhões de pessoas no mundo e 13 milhões no Brasil. Um dos problemas para quem já sofre com a doença é que, geralmente, os medicamentos são caros. E, sem a ajuda do Estado, fica quase impossível ter um tratamento adequado. No Paraná, a família de uma criança teve que entrar na Justiça para que o filho pudesse ter acesso ao remédio. De acordo com a Constituição brasileira, a saúde é um direito do cidadão e é dever do Estado. O Estado, nas suas três esferas, o município, a unidade federativa e a própria União. Então, qualquer que seja a doença, mesmo que não seja uma doença rara, mesmo que o medicamento não exista no Brasil, o paciente tem direito a ter esse medicamento, a ter esse tratamento. Apesar de todas as dificuldades que eu tenho, eu fiz faculdade, sou pós-graduada, sou concursada servidora pública, tenho o meu carro, dirijo para todo lado, sou dançarina, não deixo de viver a minha vida. ... ... ...